Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como usar o leitor de textos do iPhone. Esse recurso vai narrar tudo o que está escrito na tela do seu iPhone. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar os ajustes do seu aparelho. Na página de ajustes, vá até a opção acessibilidade. Aqui em acessibilidade, localize a opção conteúdo falado. Aqui você vai ativar a seguinte opção, falar conteúdo da tela. A partir de agora você vai ouvir o conteúdo da tela, passando seus dois dedos de cima para baixo na tela do seu iPhone. Você também pode ativar um botão para fazer esse recurso. Selecione a opção Controle de Fala. Agora você vai ativar a função Mostrar Controle. Como você pode ver, um botão foi adicionado na tela do seu iPhone. Selecione esse botão. Aqui você vai dar o play para o iPhone e ler tudo o que está escrito na tela. Você também pode arrastar seus dois dedos de cima para baixo na tela para o iPhone ler todo o conteúdo da tela. E é dessa forma que você vai configurar o seu iPhone para ler tudo o que está escrito na tela do aparelho. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo!